Hoje sábado dia 20 de maio de 2023, o açudearal continua sangrando, ainda tem bastante água e hoje tá chovendo também na região, que é a ponte dele aqui, em 2009 sangria muito alta, a água encostava no teto da ponte ali, em 2009. Então, vamos lá. E aí o mar d'água Sou de araras Chovendo hoje